Eu tô aproveitando essa quarentena pra criar vários presentes diferentes e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz essa caixinha aqui. Olha como ela ficou. O que vocês acharam? Bom, a caixinha é desse tamanho, super simples, mas quando você abre, ela é meio que uma caixa explosiva. Não sei se vocês já viram a minha, senão eu vou deixar aqui no card. Mas ela explode de um jeito diferente. Quando você abre, ela abre dos ladinhos e também abre pra frente. Bom, esse aqui é o presente de fato que eu comprei pra ela. E aqui tem a caixinha. Então, aqui eu coloquei umas pérolas. Aqui eu fiz balões com papel e fitinhas. E aqui é uma foto nossa. Eu espero que aí no vídeo esteja dando pra ver. E aqui na frente eu coloquei um recadinho. Bom, mas como que eu fiz essa caixinha? Eu reutilizei uma caixa de papelão de alguma coisa que chegou aqui em casa, alguma encomenda. Encapei ela com cartolina preta e aí fiz toda a decoração. Eu gravei pra vocês como eu fiz. Então, eu vou mostrar aqui. O primeiro passo foi recortar a caixa do tamanho que eu queria. A minha caixa tem 10 centímetros por 10, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu já vi caixas como essas, bem grandonas, que até colocam um bolo aqui em cima desse palquinho do presente. Então, vale o que vocês quiserem dar de presente pra pessoa. Eu fiz ela bem pequenininha porque eu tenho várias caixas enormes que eu fiz aqui em casa pro meu namorado, que agora já é marido. E eu sei quanto é difícil guardar essas caixas. Então, eu resolvi fazer só uma caixinha pequena pra ela se sentir especial e lembrada. E eu achei que ficou uma gracinha, ficou bem delicadinha. Bom, eu vou colocar pra vocês então o vídeo que eu gravei dessa tarde que eu montei essa caixinha. Pra vocês meio que entenderem como que eu fiz. A primeira parte foi recortar a caixa de papelão que eu reutilizei e encapar com a cartolina preta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Não é uma tarefa muito fácil, eu errei uma vez até, tive que tirar e colocar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela era exatamente desse tamanho que eu precisava, então foi bem mais fácil. Também vou mostrar pra vocês como que eu montei. Bom, aí vocês viram no vídeo que eu coloquei essa caixinha aqui, que ainda nem tava encapada, pra ver até onde eu colocaria as pérolas, porque elas atrapalhariam pra colar a caixinha aqui, né? Outro detalhe que eu queria passar pra vocês é, essa caixinha aqui, ela só não cai pra trás, porque ela tá colada nessa caixinha pequena. Essa parte de trás tá colada aqui. Então, é uma dica pra vocês, se forem fazer essa caixa que abre assim, ou vocês prendem alguma coisa aqui, né, entre a base e a ponta desse lado e do outro, ou vocês colocam um ferrinho aqui atrás em formato de L antes de encapar, façam alguma coisa que não deixe ela cair pra trás, né? A minha eu colei nessa caixinha pequena, que é o palquinho do presente. Bom, depois de coladas as pérolas, eu coloquei a nossa foto. Lembrando que antes de colar a foto, eu colei o varalzinho aqui atrás, pra ele não ficar aparecendo. Então, foi uma opção de esconder a pontinha do varal, ele tá aqui atrás da foto, e eu coloquei ele mais ou menos até metade, pra não ter o risco dele cair. Música 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 O próximo passo foi fazer essa caixinha aqui. Eu peguei uma caixinha já pronta, né, que eu já tinha aqui em casa, e encapei ela também com a cartolina. Mas aí foi mais fácil, porque eu não precisava encapar embaixo e nem em cima. Então, eu encapei dos lados, fiz uma faixinha maior, colei aqui em cima, e aqui eu coloquei um outro papel de scrapbook que eu tinha, que eu acho ele uma gracinha, porque ele tem esses corações pratas, então, eu coloquei aqui em cima. Então, foi fácil, dá uma olhadinha. Música 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 Super fácil, né? Lembrando que eu colei com cola e com fita dupla face, pra ficar bem firme mesmo, e essa parte não cair pra trás. Depois disso, chegou a parte dos balões. Eu fiz esses balõezinhos aqui, espero que esteja dando pra vocês verem, mas eu fiz com papel de scrapbook. Eu tinha vários papéis diferentes de bolinha, então eu resolvi fazer com eles. E essa linha aqui dourada, é tipo um barbantezinho, mas ele é um pouco elástico, e ele é bem fininho, eu achei que combinava, então eu mantive assim. Bom, dá uma olhadinha aí no vídeo, como é que ficou essa parte. Música 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 Bom, essa parte aqui do varalzinho, eu fiz com uma fita dourada, que eu tinha aqui em casa também, e essa parte das bandeirinhas, era também um papel de scrapbook. Eu cortei num formatinho de triângulo, e escrevi o parabéns com canetinha. E aqui atrás, eu também colei. Uma coisa que eu usei, uma coisa que eu usei pra esperar ele secar, foi aquele, sabe, clipezinho de convite, de casamento, normalmente que a gente coloca um individual, ele é douradinho, bem pequenininho. E aí, cada uma delas eu passei cola e coloquei um clips, e aí eu deixei um tempinho pra ela secar. Achei uma boa opção, então é uma boa dica. E aí depois foi só prender ele aqui nesse papel. Eu realmente tive que dar uma descoladinha, prender e colar de novo. Eu não vi uma outra opção que eu pudesse deixar ele escondido. Então eu resolvi dar uma descoladinha, aí depois colei de novo e ficou tudo certo. Eu também gravei essa parte, então eu vou colocar pra vocês verem. Eu também gravei essa parte. Eu também gravei essa parte. Eu também gravei essa parte. E pra finalizar, eu só escrevi esse recadinho numa folha sulfite, fiz a moldurinha com canetinha e colei aqui. Bom, a partir daí a caixinha tava pronta e eu só precisava fazer a tampa. A tampa é super fácil de fazer. Eu fiz com papel paraná que eu tinha aqui em casa, mas também dá pra fazer com o próprio papelão da caixa ou com algum outro papel que seja um pouquinho mais grosso. E aí eu encapei com... Eu acho que esse papel era uma cartolina bem grande, mas nas minhas caixas de coisa aqui eu achei ele um pedaço. E aí deu pra encapar. E por dentro eu fiz preto igual a caixa. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês e também vou colocar o molde que eu usei pra fazer essa tampa. Eu já tenho ele na cabeça porque eu já fiz outras caixas, mas é legal pra vocês terem uma ideia de como que fica o desenho pra recortar certinho. Eu já tenho ele na cabeça. 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 Então é isso. Aí depois foi só comprar um presentinho que eu também fui na loja, dei uma olhadinha na caixa e tal. Eu comprei um brinco e um colar e não vou abrir pra não estragar o laço. Mas ele encaixou direitinho aqui. E aí ela vai poder guardar essa caixinha. Uma caixinha de recordação. Além disso eu também vou amarrar dois balões de gazelio pra deixar lá na portaria da casa dela. Que infelizmente nessa pandemia a gente não pode abraçar, beijar, comemorar. Mas eu quis fazer o dia dela um pouquinho mais especial e eu acho que a caixinha ficou muito fofa pra ela guardar pra sempre. Bom, espero que tenha ficado claro. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo ou mandá-la no meu Instagram que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Aproveita pra me seguir lá também. Espero que vocês tenham gostado da dica e que ela inspire vocês pra fazer uma caixinha assim pra quem vocês amam também. Um beijo e até a próxima dica.